Eu vou passar a palavra, então, agora ao doutor Carlos Augusto Daniel Neto, que vai trabalhar as multas qualificadas na jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Os reflexos na representação para fins penais. Então, o professor Carlos está com a palavra. Bom, deixa eu também me colocar aqui, mais próximo ao púlpito. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. É sempre um prazer voltar aqui a Abradete, voltar aqui a Belo Horizonte, reencontrar os amigos da terra. Nesse que, talvez, hoje seja o maior congresso de direito tributário do Brasil, que consegue reunir realmente todo mundo em diversas mesas. E gostaria de saudar o doutor Rodrigo, o doutor Flávia, o doutor Bernardo, o doutor Andréa, meus colegas aqui de uma mesa que não tem mesa, a mesa moderna, desconstruída. E saudar a plateia, na pessoa das minhas amigas mineiras, Maísa e Júnia, meus colegas, foram meus colegas no Conselho Administrativo. E falar que o tema que eu vou tratar hoje, multas qualificadas na representação fiscal para fins penais, é meio que o pesadelo de todo contribuinte. Veja, eu vou ter um pequeno sumário, nós vamos passar primeiro pelo tema da representação fiscal para fins penais, e depois eu vou tratar um pouco sobre condições materiais e condições procedimentais de imputação das multas qualificadas, para tentar pontuar algumas questões que me parecem problemáticas nesse ponto, e, em seguida, a gente vai entrar propriamente na jurisprudência da Câmara Superior, do CARF, também sobre o tema, para, de certa forma, endossar algumas posições que foram tomadas e apresentar a nossa crítica a algumas outras decisões. E aí, por que falar de multas qualificadas? Por que discutir esse tema? Basta que a gente veja algumas manchetes. A arrecadação com multas sobe 273% em cinco anos. Isso é uma manchete de 2017. Ah, mas em 2018 melhora. Multas da Receita Federal batem recorde de R$ 205 bilhões em 2017, em 2018, e a mais recente, desculpa, também em 2017, depois do bônus, a arrecadação com multas fiscais mais que dobra, mostra a receita. Então, as multas, mais do que instrumento de simples punição, se tornaram um instrumento de arrecadação, um instrumento forte de arrecadação, que, por conta disso, tem que estar sujeito a algum tipo de controle. E, mais do que isso, na esmagadora maioria das vezes, essa multa qualificada vem acompanhada do quê, pessoal? Vem acompanhada da representação fiscal para fins penais, que a gente sabe que é aquela representação feita pela Receita, nos casos em que há indícios de crime contra a previdência social, crime contra a ordem tributária, e que é remetido ao Ministério Público após a decisão final proferida na esfera administrativa. E, se vocês verem também como cresceu o número de representações fiscais para fins penais, a gente vai ver que, no ano de 2008, cerca de 30% das autuações encerradas contaram com representação fiscal para fins penais. Doutora Flávia, com toda sinceridade, eu me recuso a imaginar que 30% dos contribuintes do Brasil autuados sejam criminosos. Me parece que há, de certa forma, um exagero na condução, na remessa dessa representação fiscal para fins penais, na elaboração das autuações, por falta até mesmo de, talvez, critérios mais objetivos, mais rigorosos para a imputação da multa qualificada, para a imputação de crimes contra a ordem tributária. Pois bem, e aí, só para passar sobre alguns pontos bem básicos, quem pode lavrar, o auditor fiscal da Receita, quando constate fatos que sejam indícios desses crimes, e qualquer servidor da Receita, após a constituição do crédito tributário. A gente sabe que só pode ser remetido após o encerramento do processo administrativo, no caso de ter havido uma impugnação, um recurso voluntário, até porque a súmula vinculante 24 do STF já exige que o encerramento, a constituição definitiva do crédito tributário exista para que se tenha tipificado o crime contra a ordem tributária. Apesar disso, o próprio Supremo já disse que a representação fiscal para fins penais não é uma condição sine qua non para que haja uma eventual denúncia por parte do Ministério Público nesse ponto. Ficou ali meio fora do quadrinho, mas um ponto atual que nós temos, uma questão recente, que é a IN 1750 de 2018, ela fala que a Receita Federal divulgará em seu sítio da internet as seguintes informações relativas a representações fiscais para fins penais após seu encaminhamento ao MPF. O que essa IN trouxe, pessoal? Ela simplesmente trouxe o seguinte, olha, Receita Federal, todo mundo que você encaminhou a representação fiscal para fins penais, você vai botar no seu site todos os dados da pessoa, você vai expor a pessoa, você vai fazer aquilo que a gente chama de tax shaming. Está na moda. É a versão moderna de amarrar o suspeito do crime em praça pública para que todo mundo da cidade possa ver. É uma afeição moderna. Me parece uma orientação grotescamente inconstitucional porque parte de uma premissa de uma presunção de legalidade quando, na verdade, isso tem que ser confrontado com a presunção de inocência do contribuinte porque a gente está falando da seara penal e não propriamente mais da constituição do crédito tributário. Esse é um ponto atual que eu queria apenas pontuar, apenas ressaltar aqui com vocês, acho que é digno de nota e de crítica, e passar para alguns esclarecimentos conceituais sobre o que é a multa de ofício. A gente sabe que aquela multa que decorre do descumprimento da obrigação tributária, ela acompanha, ela é cobrada junto com o tributo, via de regra de 75%, art. 44, inciso I da Lei nº 9.430, e a gente tem também a multa isolada que independe da existência de tributo devido, por exemplo, a cobrança de multa isolada pelo não recolhimento de estimativa, de multa isolada pelo não recolhimento de IR-fonte na remessa posterior, aquela multa isolada também na compensação não homologada, então são multas que são previstas nas relações específicas e que não dependem da ocorrência do fato gerador tributário. Além disso, essas multas podem ser agravadas ou qualificadas, para usar aquela terminologia da Lei nº 4.502, as agravadas, você tem as circunstâncias agravantes, então aqui eu não vou passar, porque é porque não são o escopo da nossa exposição, são as qualificadas, e as qualificadas, então, no artigo 63, parágrafo 2º, são aquelas em que há sonegação, fraude ou conluio. E o que é sonegação, fraude ou conluio, pessoal? Vou passar aqui também, que eu vou falar que é dobrada, no caso da presença desses elementos, vai para 150%, de 75% para 150%, e aí nós temos a definição que é a própria Lei nº 4.502, e isso é muito importante, nós temos uma definição de sonegação, dólar e fraude no artigo 71, 72, desculpa, sonegação, fraude e conluio no artigo 71, 72, 73, da 4.502, sonegação é toda ação ou omissão dolosa para impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária do fato gerador ou de condições pessoais do contribuinte, enquanto a fraude é a mesma conduta, impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador ou modificar um dos elementos essenciais desse fato gerador. O conluio é simplesmente o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas para realizar sonegação ou fraude. Esse é o conceito positivado pela Lei nº 4.502. A gente tem, ao lado disso, a gente tem também o conceito de fraude da 8.137, que é a Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, que vai falar que fraude é qualquer conduta dolosa que busque reduzir o tributo devido. Essas são as definições. A gente tem isso no ordenamento positivo hoje. E aí a gente chega a uma pergunta que me parece central nessa exposição. A minha pergunta é, há uma relação necessária entre qualificação da multa e crimes contra a ordem tributária? Porque sempre... E aí, a doutora André, que está na DRJ, quem tem experiência de CARF, sabe que, normalmente, quando você tem a multa qualificada, ela vem acompanhada de uma representação fiscal para fins penais. Então, há essa relação necessária? Me parece que não. Como eu falei para vocês, existe um conceito de fraude da Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, existe um conceito de fraude do artigo 72 da Lei nº 4.502. O do artigo 72, a gente pode voltar rapidinho, é impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Veja, esse acordo, CARF 3403-2002-256, relatou o conselheiro Atulim, era um caso em que o contribuinte inseriu informações falsas nas declarações de compensação, ou seja, criou créditos falsos para reduzir a base de cálculo do tributo dele, ele estava falando de RPI, o caso, e aplicou-se a multa isolada do artigo 18, parágrafo 4, qualificada pela tentativa de fraude, pela fraude perpetrada pelo contribuinte. O que o conselheiro Atulim pontuou? Em linhas gerais, é o seguinte, nós temos no ordenamento, hoje, uma simetria conceitual. Nós temos um conceito de direito penal tributário, de fraude, que é qualquer conduta que vise diminuir o tributo, dolosa, e nós temos um conceito de direito tributário material, não penal, que está na 4.502, e que é condutas para impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador. Nós estamos falando de fato gerador. Isso é muito relevante, isso não é um preciosismo teórico, não é um preciosismo terminológico, até porque a gente sabe que o nosso Código Tributário Nacional, ele é um Código Tributário que foi elaborado por doutrinadores, pelos nossos grandes doutrinadores, Rubens Gomes de Souza, com grande participação também nos debates do professor Gilberto Olio Acanto, são pessoas que tiveram esmero na terminologia que foi utilizada no Código Tributário Nacional. E o que o conselheiro Atulim fala nessa ocasião é justamente isso, quando eu mexo na base de cálculo do tributo, eu posso estar até realizando fraude para fins penais. Mas eu não estou realizando a fraude que o artigo 72 da Lei nº 4.502 determina. Por quê? Porque eu não estou mexendo no fato gerador. Eu não estou mexendo no fato gerador. E o legislador, na Lei nº 9.430, ele tendo, 9.430, que lembre, é posterior a 4.502 e posterior a 8.137. E o legislador, tendo esses dois conceitos positivados, ele faz reenvio para qual? Ele faz reenvio para 4.502, que é um conceito de fraude mais restrito que o conceito de fraude para o direito penal. A mesma coisa foi discutida também nesses dois acordos do CARF. O relator é esse que vos fala, em que a discussão era de empresa-veículo para aproveitamento de ágio. autuaram com multa qualificada e qual é o ponto? Ágio. Doutor Bernardo, a gente está careca de saber que ágio não tem nada a ver com o fato gerador, até porque o fato gerador na participação societária, na alienação de participação societária com ágio é o quê? Imposto de renda e ganho de capital. Você vai, depois, amortizar fiscalmente esse ágio, reduzindo a base de cálculo do seu imposto de renda, mas o fato gerador, que é o IR, sobre o ganho de capital, não é afetado de maneira alguma pela amortização fiscal desse ágio, sendo ele bom, sendo ele ruim, sendo ele o que quer que seja. E foi o que foi decidido também nesse caso. Se afastou a multa qualificada dizendo que, olha, quando você amortiza fiscalmente o ágio, na verdade, o que você está fazendo? Você está reduzindo a base de cálculo, você não está mexendo em fato gerador. Então, não tem enquadramento na fraude do artigo 72 da 4.502. Bom, esse é o ponto que me parece pertinente nas condições materiais de imputação de multas qualificadas, ou talvez o mais relevante. E condições procedimentais, a gente sabe que são aquelas bases. o fiscal precisa subsumir precisamente com a causa do agravamento da qualificação. Não basta ele simplesmente qualificar por quê? Porque tem sonegação, fraude ou coluio, por tudo. É muito comum que a gente veja uma imputação genérica de qualificação. Segundo, até porque a gente tem conceitos específicos, eu acho que tem que ter uma atenção muito grande com isso, comprovar a ocorrência dessas condições materiais, inclusive o dolo do sujeito passivo. você tem que individualizar a conduta de quem está sendo imputada a multa. Não dá para você imputar a multa para todo mundo. A mesma coisa com responsabilidade também. Você não pode responsabilizar ninguém só por ser gestor. Você tem que dizer qual foi a conduta. E, por último, a imputação de multa qualificada tem que guardar coerência com o restante da autuação fiscal. Quem estava aqui na... E também a decisão tem que guardar coerência com ela mesmo. Mas, quem estava aqui na mesa anterior, viu que o conselheiro Rodrigo Mineiro mencionou uma decisão em que falava assim olha, aqui tem fraude, mas afasta a multa. Então, assim, você tem que ter coerência dentro da autuação. Começo, meio e fim tem que estar conversando entre si. E aí, passando para a parte mais interessante, as multas qualificadas na jurisprudência da Câmara Superior, eu trago esse primeiro caso que é um caso de multa qualificada em omissão de receitas, que é muito comum que se chegue a autuações de omissão de receita. E você tem uma discussão sobre a qualificação da multa. Por quê? Porque o CARF tem uma súmula que determina que você não pode qualificar a multa quando você está aplicando a presunção de omissão de receitas. Por quê? Porque você parte de uma presunção, você utiliza elementos indiciários que lhe permitem autuar o contribuinte cobrar o imposto de renda do CSLL por condição de omissão de receitas. E, como você não vai entrar e analisar o caso propriamente, você não tem base, vamos dizer assim, fática ou probatória para que você faça essa qualificação da multa. A jurisprudência da Câmara Superior tem caminhado no sentido de estabelecer dois critérios para que essa qualificação seja possível. Um, quando a omissão de receita, a conduta que gera a omissão de receita, que qualifica a omissão de receita, ela é reiterada, ou seja, ocorre várias vezes, e também quando a omissão foi em valores vultosos, quando o valor omitido foi grande. Então, você tem um critério pela repetição e um critério pela extensão. São critérios que têm sido utilizados em diversos acórdãos a respeito e que, a meu ver, de certa forma, quando a gente examina os casos concretos, realmente, por mais que a fiscalização não tenha adentrado propriamente no caso, quando você vê que é uma omissão reiterada, me parece haver base para sustentar essa tentativa de sonegação. Agora, entrando para os casos de ágio, que são os mais discutidos, a gente tem esse caso aqui, o acordo 9101-003533, o voto vencedor foi do conselheiro Flávio Franco, que era um caso de empresa-veículo também. E o que é que ele fala? Olha, nesse caso, ele vai dizer tem fraude, sim, conforme o artigo 72 da Lei nº 4.502, porque o resultado juridicamente verificado da conduta do contribuinte foi uma redução ilícita da base tributável do IRPJ-CSLL. E isso é um fundamento que está muito presente nas imputações de fraude envolvendo operações de amortização de ágio. Ele vai dizer você reduziu o IRPJ-CSLL e ele vai pagar. Mas, vejam, fraude, a gente já falou aqui, é toda a sua omissão, tem a gente impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Não tem nada a ver com base de cálculo. Isso fica muito mais claro também em outro caso que a gente vai ver mais à frente, quando esse caso aqui da doutora Adriana Gomes Rego foi a relatora, ela fala que o ágio, aproveitamento fiscal do ágio, fez alterar características do fato gerador da obrigação tributária. E aí eu pergunto para vocês, qual foi o fato gerador da obrigação tributária que foi afetado pela amortização fiscal do ágio? Porque me parece que a venda de uma participação societária com o ágio, novamente, você tem IR ganho de capital. Você vai estar amortizando esse ágio para reduzir a base de cálculo da renda auferida, para outros fatos geradores que nada tem a ver com a venda da participação societária, até porque você vai amortizar esse ágio posteriormente. Então, você não tem uma vinculação entre o fato gerador que gerou o ágio e a imputação da multa qualificada. Novamente, você está falando de base de cálculo. Mesma coisa, não, esse caso é o caso da... Eu vou voltar nesse caso aqui antes, que é o caso do conselheiro Rafael Vidal. Ele fala o seguinte, olha, a criação artificial de uma despesa configura a conduta que visa excluir ou modificar características essenciais do fato gerador, no caso, o lucro da empresa. Pessoal, quando é vida vênia, o lucro da empresa não é o fato gerador do imposto de renda, está no Código Tributado Nacional. O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômico-jurídica sobre renda e provente de qualquer natureza. O lucro é a base de cálculo, tanto que você pode ocorrer o fato gerador e você ter base negativa, é o que a gente chama de prejuízo fiscal. As coisas são desvinculadas no Código Tributado Nacional, elas são desvinculadas no regulamento do imposto de renda, elas são desvinculadas doutrinariamente, elas são desvinculadas jurisprudencialmente e, mesmo assim, se confunde na hora de imputar a multa qualificada. Não se olha para o conceito de fraude que foi adotado expressamente pelo legislador. Então, vira um punitivismo fiscal exacerbado. Mas a gente tem casos também que me parecem adequados, como esse caso aqui da Conselheira Cristiane, que era realmente uma operação de casa separa que foi utilizada para evitar o pagamento do ganho de capital. Me parece que há uma simulação, as operações de casa separa são plenamente rechaçadas no âmbito do CARF. A gente tem também, e aí os acordos bem recentes, a gente tem esse do Conselheiro Demetrios, que eu acho que foi mencionado mais cedo hoje pelo Rodrigo Mineiro e tem esse outro da Cristiane também, em que eles afastam a multa. O Demetrios usa o argumento de erro de proibição. Olha, eu não tinha como saber na época se a conduta era lícita ou ilícita, então, por conta disso, tem que se afastar a multa qualificada. E a Conselheira Cristiane também fala a mesma coisa, que não tem como verificar o dólar do contribuinte, porque uma das condições procedimentais para a imputação da multa qualificada é que se comprove o dolo. Então, como não tem como se verificar o dolo, há uma dúvida razoável da legalidade de sua atitude, de sua ação, então, não haveria qualquer tipo de qualificação ou razão para se qualificar por fraude ou sonegação. Então, algumas conclusões só para fechar o que eu quis falar. Veja, primeiro ponto, a gente não tem uma relação, a priorística entre multa qualificada e representação fiscal para fins penais. Segundo, a gente tem uma simetria conceitual no direito positivo brasileiro entre o conceito de sonegação e fraude para fins penais e para fins tributários de direito material, para fins de qualificação das multas, sendo este muito mais restrito do que aquele. E esse conceito de direito material não tem sido observado nos casos da Câmara Superior do CARF para fins de afastar a qualificação da multa. E aí acaba-se recorrendo ao argumento mais de prova. Você força a Câmara Superior a revisar a prova, que não é a função dela. Você força a Câmara Superior a olhar a prova para ver se tem dolo, se não tem, quando, na verdade, a discussão é de direito. É uma discussão de direito e não de fato. Então, eram essas as considerações que eu queria compartilhar com os senhores. Agradeço, fico à disposição para perguntas, esclarecimentos. Agradeço a todos. Agradeço a todos.